12 fundos imobiliários para sua carteira top viver de fundos imobiliários é uma coisa que a gente quer muito muita gente procura ter renda mensal então para isso os fundos imobiliários são uma excelente alternativa para quem quer viver de proventos sem precisar de muito dinheiro para investir no setor imobiliário bem-vindo ao canal sou peter sequeira bora para o vídeo então os fundos imobiliários ele tem essa receita recorrente que é dinheiro que entra na sua vida de forma mensal e a partir de quando eu tô gravando esse vídeo nesse momento que eu tô gravando esse vídeo essa receita é isenta de IR ou seja você recebe proventos mensais e não paga imposto de renda pode mudar pode mas por enquanto esta receita aqui que você recebe dos proventos são isentos de imposto de renda e para você receber mais ou menos aí mil reais por mês imagine já ajuda né mil reais por mês quanto dinheiro você precisa investir aproximadamente você precisa de 100 mil reais 100 mil reais para ter esse retorno aqui lembrando que esse vídeo é de caráter educacional então antes de investir entenda os fundamentos de qualquer ativo ativo pode ser fiz ou pode ser ações aqui basicamente a gente vai falar de fiz vai falar de 12 fundos imobiliários beleza então 12 fundos imobiliários importante é você reinvestir reinvista reinvista o que os proventos que você vai ganhar até atingir a sua liberdade financeira engordando aí o seu porquinho você vai receber dinheiro mas na fase inicial é bom você investir o dinheiro entrou mil reais compra mais reais cotas porque lá na frente você vai ver que vale muito a pena começando então aqui por esses fundos imobiliários a gente vai falar de 12 o primeiro selecionado é o hs ml este fundo imobiliário hs mouse ele é do segmento de shopping centers tal shopping centers sofreram demais aí né nos últimos anos as valorizações caíram mas agora parece que tem uma retomada e esse aqui esse tá dando um retorno de 9,2 por cento de retorno de dividendos e o segundo fundo imobiliário hgr11 este fundo imobiliário ele é misto ele é misto e tá tendo um retorno de 7,7 por cento mais um aqui o vince logística o nome já está entrega né logística vi lg11 é um fundo de logística tem aqui um retorno de 8 por cento de dividendos depois a gente vai para o bresco logística outro de logística brco a 11 logístico um retorno aqui de 8,3 por cento a gente vai falar de 12 fundos imobiliários e depois aqui vbi logístico mais um de logística esse daqui tá tendo um retorno de 8,1 por cento desses aqui qual que tá tendo um retorno maior valor por enquanto esse aqui ó com 9,2 por cento hs mouse é o primeiro da lista primeiro da lista sobre esse aqui o hs mouse eu vou me aprofundar então lá mais para frente aqui vai ter slide slides é com mais informações deste fundo imobiliário aqui então fica nesse vídeo já dá o joinha se inscreve no canal no canal para ter mais conteúdos e agora aqui continuando vbi prime proprietários tá aqui é de lajes corporativas pode ser lajes para alugar para escritórios então esse aqui oito vírgula dois por cento depois o aqui ó quina esse quina aqui ele é misto e é um fundo imobiliário bem falado aqui 7,1 por cento de retorno de dividendos tá essa coluna aqui ó é retorno de dividendos guarda essa informação aí e depois aqui o rb rp 11 esse daqui também é misto tá tendo um retorno aqui um pouco menor que os outros 5,5 por cento outro quina ó tem um quina aqui em cima misto outro quina aqui embaixo esse aqui é de ativos financeiros o cncr11 esse daqui tá com retorno bem maior 13,9 por cento então esse daqui tá com retorno maior até agora e depois um outro aqui hgcr11 esse daqui é de ativos financeiros tá esse daqui é o melhor até até agora tá gente essa aqui é de ativos financeiros com 12,2 por cento aqui está em segundo lugar então o outro fundo imobiliário aí com retorno de dividendos bem bacana e continuando nossa linha lista aqui outro quina apareceu três quina nesse vídeo essa aqui é o knhy11 também de ativos financeiros retorno de 10 por cento bom se você quiser colocar fiz na sua carteira aí ó tô apresentando alguns para você estudar depois com calma outro quina só tem quina só quina nesse vídeo lembra 13 por cento lembra 13 por cento e esse aqui eu vou me aprofundar mas o que tinha um retorno maior é esse aqui é o quina tá certo e esse aqui também outro quina com 10 por cento de retorno de dividendos tá certo olha a cara de tranquilidade do rapaz aí que investe em fundo imobiliário olhando aí para o horizonte ele investe nesse fundo fundo imobiliário aqui nesse aqui atrás ele é dono desse prédio aqui ele é dono desse outro escondidinho aqui e ele todo mês aí tem rendimentos sem precisar trabalhar todo mês entra dinheiro para ele porque ele é um investidor de fundos imobiliários assim como você também pode ser investidor de fundos imobiliários ou ter casas de aluguel certo moçada muito muito bom né essa renda passiva então vamos aprofundar um pouquinho nesse aqui hs ml 11 isso aqui é um fundo de shopping shopping de gestão ativa assim é um fundo imobiliário do tipo de tijolos tem tijolos tem papel tem fofes tem vários segmentos aí esse aqui é de shopping de tijolos seus investimentos destinados majoritariamente empreendimentos de shopping center tá imaginou ser dono de shopping center é possível este é um fundo imobiliário tá aqui as informações dele esse daqui tá custando 95 reais e 34 este fundo imobiliário menos de 100 reais você consegue ser dono de shopping tem bastante liquidez ó 3,0 m último retorno de proventos dele foi 74 centavos o dividend yield dele 9,3 por cento e aqui um patrimônio de 1,5 bilhões então aí informações deste fundo imobiliário que está aprofundando falando dele aqui hs ml é de shopping o último retorno foi de 74 centavos nos três meses aqui 2 e 22 em seis meses 4,44 por cento este retorno é de dividendos que este shopping aqui na verdade são mais de um shopping você vai ver quanto shopping aqui tem na carteira hs ml hs ml 11 aqui são os ativos dele olha só são cinco estados e sete ativos ó minas gerais bahia são paulo alagoas e acre então quem investir neste fundo imobiliário está investindo em sete shoppings em são paulo e baía e nesses lugares aqui então se investe em vários estados e em vários shoppings aí você vai ter retorno de sete ativos aquele retorno que a gente viu lá né de setenta e quatro centavos aqui o último retorno foi isso aqui ó setenta e quatro centavos então coloca 95 reais 34 e no próximo mês você já ganha setenta e quatro centavos não é uma maravilha imagine que se você tivesse é um bastante cota dez mil cotas aí você faz as contas tá então sete ativos em cinco estados está bem diversificado e segmento de shopping comenta aí deixa um comentário para gente sugestões é muito importante para a gente ter uma noção de como fazer mais conteúdos tá se você gostou compartilha aí com seus amigos se inscreve no canal sou peterson siqueira e eu te vejo no próximo vídeo e aí